Salve rapaziada, é o seguinte, quem tiver querendo melhorar o seu FPS aí pode ser PUBG, Warzone, jogo que for, chama o Bravo Boost, é o primeiro link na descrição, fechei parceria com ele, ele já otimizou mais de 500 computadores, então o cara entende, inclusive ele já otimizou o meu computador, melhorou bastante o desempenho, então quem quiser, chama ele, fala que veio do Frog Sapo, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, vocês vão gostar bastante, é um preço bem bom também, bem justo, e é isso rapaziada, primeiro link na descrição, dá uma checada lá, e agora curtem o vídeo, deixa o like aí, comenta se vocês acharam e tamo junto, um abraço, é nóis. For 7, tá muito vento aí, chovendo pra caralho, tá, pra caralho, qualquer coisa vocês jogam a screen em dois, rapaziada, em três, né, com o HG, com um paddock, e o For 7, vamos de beijo, sem luz, por um ano, vai ter ciclone, biriri, 120k por hora, vento, aqui sem mancar, pode ter tempestade, que for, não cai a luz, aqui, bateu um vento na, é, dá curto, explode tudo, uns 4 dias sem luz, falta até água, alto, viu, time 4, Ah, eu tava falando na live aqui, cara, que bagulho ridículo, botar o nick assim, cara, bota no nick 22 balcão, se eu for safe base daqui, eu me mato na HG, Então vou cair base, bateu a safe e me mato na HG, se não for base, eu vou lutear essa casa e depois vou indo pela esquerda, ó, não é safe base, mas tem um risquinho base, não vou precisar me matar na HG, Ai, muito estranho jogar de manga com pridaça, velho, grossa, beba Vira isso aí, cara, tá maluco? Vai jogar de manga? É que joga de manga, não tem como Nossa Viu a na vida real, tudo aí Ah, tu podia ter dropado a 4, hein Mano, que veio a drop? Tem um bug entre nós com dois caras dentro, velho, tudo pra vocês o bug com o cara em cima do bug, velho, free kill Fira aqui o cara do bug no Batum Shop, retinho Ah, só vai, só vai, só vai, só vai, só vai, só vai, vai no drive-by, pô Cadê outra? Pode ir, pode ir, pode ir Vem direito comigo, vem direito comigo Vem direito comigo Entrei na casa, vem no meu rapi O cara já chegou pra curar lá É isso Acabou sendo um por um, acabou sendo ruim Espanta, não é cheio de buraco É em cima de nós, meu ping Quase knockei um, deixei um de vida Não tá vindo Já dei for set Tô pela direitinha pra subir Pegar uma kill aí, já volta, velho Mano, o cara jogando pra cima de ti, que muito cara Jogando pra cima de ti? O cara no quê? No quatro? Volta, volta, volta O outro ficou a um tiro, velho Tá ficando pela esquerda Tá ficando pela esquerda Desce tá morto, desce tá morto Boa Finalizou Boa Tem mais um neto aí? Tem aqui na minha frente, na minha frente, correndo Correndo Só mais dois Amassou, amassou, amassou Tá smoke, rapaziada Foi no HE, foi no HE Pode jogar pra cima, só dois A gente tem jogo no quatro, ou tem cara lá? Depende, velho Porque é só um tiro Tá pra nós voltar ali? Ah, tomou tiro lá das casas Cara, se a gente... Tem um carro, dois caras Verdade Aí no smoke, hein Trinta carros, hein No jeito não dá, se a smoke, hein Por que vocês jogam? Porque os caras de core vai descer Olha lá, os caras de core já desceram O Edward vai matar dois Ele tá agora, sacando Se atira devagar, matava os dois, tá? Tá desesperado, rapaziada Tão caído lá Peguei a kill Botando meu ping Se realmente tem jogo, aí no quatro Ah, não, eu não preciso ver, eu tenho certeza Pega o carro, puxa o carro aqui, ó Dá pra fazer um cover por lá pra direita Vou esperar tu sair, que o teu é mais difícil de levar Fora Parei o carro meio mal Tá já? Mano, vamos jogar quietinho Teve um na árvore da urbeira, no gás Tá do outro lado, é safe E o ping, ele tá de sniper Já dei três nele, já Amassou Quatro Ué É, eu acho que vai ser dois Vai Ele não caiu, mano Meu Deus Tá aqui, tá aqui a minha frente Na minha nex, cá Pra pintar e matar ele na raiva Já era, boa, boa, boa Boa, boa, boa Eu não tava entendendo O cara passou no aberto No aberto, frango Esquerda, esquerda, esquerda Mano, vamos pegar essa negativa da frente Vai comigo Tem B.R.I.M.K. no loot, hein Pode pegar Vou pegar todas as kills Agora de lá Tô na pedra do meu ping, Darn Tem cara bem close comigo, hein É campagem Ele nocou do campagem Eu peguei o solo aqui Tem mais um solo lá na pariu Parece que é dois lá, velho Não passou ninguém ainda pra vermelha Marca aí de AR Vai pular lá atrás Valeu Mano, tem que knockar esse cara, velho Eu vou smockar esse drop e vou jogar nesse drop, eu acho Ah, eu errei a smoke, velho A smoke vai ser boa até Smoke a boca deles, velho Eu não tenho mais Daúr, tu vai smockar a boca deles, então? Onde, velho? Na azul? Na vermelha também, quando tu passar Nossa, a gru vermelha Aqui é um full direito Mano, agora tu vai ter que jogar, velho Porque eu tô... É v1, é v1, é v1, é v1 Tá, eu já dei uma meadinha nele Decapa nele, decapa nele Decapa nele, logo, logo Só crava as janelas aí na saída Passa pra vermelha, você vir nade, velho Sim, sim, sim Eu tô usando a cal aí O segundo telhado do a cal É, ele tá f***, eu vou ter que fazer vaults, cara Tô bom, ele vai dar aqui um pouco, velho Tô, velho Tô, velho Oh, quanto que nós matou? Porque eu matei nove, velho Eu matei três, só Para buens, eu matei Mano, o... Mano, frogman do céu Esse chique tá na tela, Eduardo Pode dar ibope pra ele Por quê? Cara, bom, velho Você não tá entendendo as macetadas que ele deu, não, velho Eu me engasguei, velho Nossa, sim, mano Quer entrar no lugar do HD, não? Pode jogar sem ficar na mão dele Pode jogar sempre Que isso? Cara, dá pra ele me assassinar aqui Eu tô safe Se é ruim, ele vem pra cá Ele sabe que é só um Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Pega ele aqui, então É dois, eu acho, nesse carro, velho Vai, 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 vai Ativa também que vai vir aqui Mais um Mais um Tô subindo Fazendo HE Olha lá, HG Direita do muro Peguei ele Eu peguei do muro, peguei do muro Peguei, peguei Acabou, tá, tô voltando Tem um carro com a CME Dois caras no carro Eu tinha 10 munição de verei o chave Eu vou dar um pique aqui, velho Vem comigo, HG Tô lá longe, um pouquinho Eu tô indo Tem um boneco do... Dois deitado Correndo lá no aberto Um atrás do skip Um dentro do skip Outro no aberto O cara tá morto Tem uns caras deitados Olha esse cara aqui, velho Vai, vai, vai entrar no skip Vai querer entrar no skip Eu já peguei Minha aqui do skip Ó, o cara aqui O skip Peguei um ali Peguei o do skip Peguei o skip Dá pra me encaixar no skip, chave? Tu acha? Dá, 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 dá Tem ninguém? Tem ninguém, tem ninguém Tem um cara atrás de mim Aqui no gás, hein Peguei o do gás Vou atravessar a roupa HG Ó, mas tem boneco aqui em cima Não esquece Tem boneco no dobro Essa WM é o que tá na nossa direita Cara aqui na casinha, frog Tomou duas, velho Desceu de volta pra casinha Vermelha É, jogado esse buraco de falsete aqui Cuidando esquerda Não esquece esquerda O cara da casa também deve ter rodado esquerda aí, ó Lá atrás da casa Correndo, tomou uma, duas Não, matei Foi direto Cara, ele saiu da casa É, o último é no meu ping Último é no meu ping Último é no meu ping Ah, só falta um boneco, velho Ele vai estar aqui pra direita, hein Engage Também acha A direita, ela, pulo Relaxa Chapa nele Vou bangar Bangar tudo Quer pra dentro? Matei, relaxa Ah, cinquinho, matei Matei seis, hein Matei quatro Porra Dez, eu e Chape Cinco do Freud, quinze E quatro do... Três Três Dezoito quio, vinte e oito pontos Que isso, mano GG, rapaziada Uou São adezinho Dez, eu e Chape